oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio do desafio da ilha deserta destreza aqui do nosso canal danissa gamer e no episódio anterior a gente conseguimos adotar nosso unicórnio nossa florzinha gente vejam só o que a florzinha já está fazendo aqui acabando com a nossa plantação sim mas nessa por que que a florzinha faz isso amores florzinha faz isso porque florzinha não tem um estábulo é assim que fala não sei eu acho que é assim que fala não tem nada para comer a gente adotamos ela no episódio anterior vejam só ela não está com fome a fome ela está bem mas ela está precisando usar o banheiro está com um pouquinho de sede e nesse episódio amores o que vamos estar fazendo como eu prometi para vocês anteriormente neste episódio vamos estar construindo é a casinha dos nossos cinza a casinha que eles vão viver aqui na nossa ilha tá e o que eu achei legal gente que eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu construísse tipo lotes porque esse terreno é bem grande né vou mostrar para vocês o tamanho que é esse terreno se vocês queriam olhem só gente deem uma olhada nisso aqui não sei se está dando para vocês verem direitinho mas olhem só esse terreno ele é muito grande é tudo isso aqui praticamente vejam só né é que tá meio difícil de vocês ver mas vocês vão ver conforme eu for construindo né e vocês me falaram assim nessa ao invés de você construir uma casinha para cada uma geração é um simersinho que me falou na verdade faça como se fosse um apartamento né cada geração tem um um andar eu achei super legal porque é verdade gente aqui em casa mesmo eu moro em cima da casa da minha mãe e é legal quando os filhos não abandonam as suas mães né certo então eu vou estar fazendo eu estava construindo assim bom deixa eu ver como é que tá cada um dos nossos cinza aqui eles estão até bem deixa eu ver tá vamos levantar então vamos levantar vou colocar todo mundo para vir aqui ó então você tá indo com a one jogar o lixo bom eu tô pensando em construir aqui me pra cá depois está calando eu tô pensando em construir a casinha deles no meio aqui no meio tá essas coisas aqui eu tô querendo suratão eu tô querendo deixar por mais que eu vou construir um banheirinho para eles tô pensando em um banheirinho ah vocês vão ver como é que eu vou estar fazendo bom gente eu vou aproveitar também vou construir um lugarzinho todo legalzinho para nossa florzinha né se você não assistiu o episódio anterior eu peço que vocês assistam não só o anterior como os demais também para vocês estarem entendendo melhor como que tá sendo a dinâmica dessa gameplay tá ok bom vamos lá então vamos bora para essa construção tá gente é muito provável que eu não vai manter praticamente quase nada disso aqui por exemplo aqui mesmo eu não vou manter nada a gente nada nada de nada de nada de nada vou tirar tudo ó e pronto amores ó como vocês viram eu já derrubei o que era o lar desse lar deles tá bom eu estou pensando em construir aqui bem exatamente nesta parte aqui tá onde que tá aqui a nossa lixeirinha e a nossa caixinha aqui teríamos poderíamos construir aqui ai gente não sei não sei se eu construí virado para cá ou virado para o mar deixa me ver bom eu acho que eu vou construir aqui ó tá perto do do marzão aqui vou construir aqui a nossa casinha mas vai ser virada para cá tá então eu vou entrar no modo rápido né para poder construir essa casinha que vai ser simplesinha já vou avisando para vocês depois conforme a gente for conseguindo aí mais dinheiro a gente vai dando uma revolucionada na casa e vamos lá gente acompanhe como vai ser a criação a gente acompanhe como vai ser a criação desta casa bora lá bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto